Sargento Bismarck, comandante de socorro do 2º Batalhão de Bombeiros em Araguaína. Nós somos acionados no dia de hoje por uma família no setor São João, que nos informou que haviam abelhas atacando seus animais em casa e atacando as pessoas que passavam próximo do local. Nós deslocamos até a residência, no referido setor, constatamos que de fato haviam muitas abelhas no local e essas abelhas já tinham feito uma vítima, que era o cachorro da família, um animal pet. Então nós isolamos a área e com os meios e métodos disponíveis e possíveis fizemos a contenção desse enxame e retornamos para a base. Vale ressaltar que nós devemos ter um certo cuidado com o nosso quintal, com os nossos utensílios que não são utilizados, não acumular lixos ou entulhos que tudo isso favorece para a chegada desses enxames e pode vir a trazer acidentes como esse de hoje, que trouxe como vítima o animal da família. Abertura 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 Abertura